Eu venho de uma cidade do interior chamada Olho Lago do Borges, vim para Natal estudar Física, só que sou filho de um repentista, uma costureira, então arte sempre teve na minha vida, e aí eu achava que quando eu fosse fazer Física eu ia entrar numa coisa assim no século XVI, encontrar com as coisas assim como chamava, como cantava Zé Ramalho e Raul Seixas, umas coisas misturadas como era a minha vida, de ler aqueles folhetos, aqueles almanatos, de ver o pai falar poesia, para mim isso tudo era misturado, quando eu chego na universidade eu vejo que Física é mais um quadrado, como se diz, mas eu sempre vou estar misturando essas coisas com uma coisa simbólica, com uma coisa da arte, e em 2003 para ser mais sucinta eu venho fazer um processo mais doutorado, e é quando eu conheço o pessoal do Ocaro Supitã, porque aí eu começo a circular mais na cidade, nessa época eu comecei a divulgar também meus poemas, participava de saraus, então a gente participava, de 2003 para frente começou a ter uma efervescência cultural muito forte aqui em relação a Sarau, Azim, participava de três grupos, como o Apois Poesia, o Destinados à Poesia e por aí vai, sempre me encontrava com o pessoal do grupo, dos indígenas, e sempre me interessei muito por essa temática, e as coisas foram se misturando, e o Marandu é isso, porque Marandu é uma coisa que vem como notícia, né, então, o Marandu ele é uma notícia que circula tanto na produção como no próprio panfleto, né, então assim, você chega lá, a gente começa a conversar, as coisas mais diversas relacionadas ao tema, aos temas, né, e a interculturalidade, isso que é muito forte que eu acho no Marandu e que eu acho que é uma contribuição muito interessante, né, porque ele mostra assim como que essa temática indígena realmente ela está muito presente, na língua, nos costumes, em várias coisas, na forma de falar, não só nos termos, mas na entonação, na organização, né, por exemplo, a forma de entender o espaço, tudo isso é muito indígena que está com a gente, então o Marandu é isso, então você está ali reunido para gravar, porque a gente tem também o panfleto, né, e tem, aliás, o Jornalé, como se chama, tem uma versão gravada também em áudio que passa na rádio submissa, rádio web, né, aos sábados, e a gente, nesses encontros do Marandu, a gente grava, e a gravação é bem, bem interessante, porque os que estão presentes gravam aquilo ali, ele grava também em outros lugares, mas, é, e pessoas vão chegando, se distribuiu o Marandu anterior e já se conversa, a pessoa já vai conhecendo o que é a coisa. E aí